Acredito cara Acredito O trem desligou Olha como é que o trem está aberto Tem que pegar a contramão Que situação Só por Deus Estava filmando O trem desligou Fé em Deus que vou ter que comprar Uma GoPro, não dou conta não Eu ia mostrar o trem Nem sei se eu mostrei Depois eu vou dar uma olhada Rapaz, filmando Situação inesperada Como é que é o tribo Quando eu olho o celular desliga Vai vendo Ai ai Essa dificuldade de um motorista carreteiro De 30 metros Mais ainda um youtuber Sem recursos Sem potência igual vocês são aí Beleza? Mas tá bom Tem saúde né Um pouquinho mais tem né Fazer o que? Essa cidade aqui é difícil galera Pra passar Eu ainda não entendi porque o celular desligou Esse aqui não desliga não Não entendi gente Perdi a manobra do tribo ali pessoal Você viu o primeiro tribo que eu fiz Gente do céu É canseiro O pessoal faz engenharia Senta na faculdade Na época não existia 30 metros Só no Brasil né Nos outros países tem Mas no Brasil tem esse negócio de tribo Eu acho também né Nem sei também Mas no Brasil pelo menos aí Tem que colocar os engenheiros Pra dar uma voltinha com motoristas Procura aí engenheiros Gestor aí ó Professor de faculdade Quando você for orientar os alunos de engenharia Arquitetura Paisagismo Beleza? Convida aí pra Faz uma seleção no Brasil aí Paga todos os direitos Convida pra palestra aí ó Mesmo se a gente não é mestrado igual vocês Mas nós somos escolados pela prática do dia a dia na estrada Beleza? Enquanto aí um engenheiro faz uma faculdade e vai fazer as obras Beleza Mas antes ele tinha que pegar uma opinião de quem faz as curvas Pra quem faz as manobras Se isso aqui dá certo Como é que é isso? Durante o curso Pelo menos o professor então Professor Tinha que fazer isso Professor de faculdade aí né Pra não chamar outros nomes aí né Não sei como é que você vai falar ali né Professor mesmo Corpo docente aí da faculdade Elabore aí uma aula Uma aula é Pelo menos assistir vídeos da internet Pra tirar exemplos Pra orientar seus engenheiros Quando fazer aí ó Tem as metragens tem Mas faz um ângulo maior Beleza? Ah a metragens tem que ser 3,50 Com uma carreta até 3,20 passada Mas com uma carreta até 3,20 passada tem que ter espaço Boa tarde Paraíba Boa tarde Pau dos Ferros Você está conhecendo Você está conhecendo Pau dos Ferros Sai mosquito O mosquito Você está viajando desde longe Quebra-mola Perdi a manobra ali galera Vou mostrar pra vocês ali O trevo Vou ver Talvez eu tenha filmado Não lembro Botei liberar Eu acho que ela vai ser travado Tinha um carro quebrado Uma dificuldade da nadar O guindaste O guindaste Eu e a árvore Vai vendo Vou frear aqui Como é que eu vou desviar da árvore com o guindaste Vai vendo Viu como é que funciona? Ó Os galhos cortam a luna Viu aí pessoal? Mais uma dica Ninguém no Brasil está abandonado Ninguém poda mais nada Ninguém tampa buraco É rodovia estadual É federal É densidade Beleza? Tá feia a coisa Acabou aquela Gestão pública O camarada é empossado ali Porque ele é um cara que tem referência Ou então é amigo do prefeito Ou de um político lá qualquer Vai pegar um cargo lá Trabalha lá Os horários dele Atende o povo Mas não é aquele cara de verdade Que ama o que faz Que faz bem feito Aí a população bonita Gosto de passar aqui Acho bonita Você vai ver a dificuldade De atravessar essa cidade Com essa carreta Eu vou filmar tudo Atenção empresas de transportes Atenção empresas de escolta Atenção todas as transportadoras Atenção todas as transportadoras Veja a dificuldade e os riscos e as cargas que passam ou não passam por falta de anel viário nas cidades municipais dos estados na maioria do Nordeste, né? Mas todo o Brasil tem essa dificuldade Mas todo o Brasil tem essa dificuldade Estão falando de Nordeste Nós vamos falar agora do Nordeste Não pode Não tem lógica Uma estrada dessa para um rodotelo Beleza? O vídeo vai ser grande Travessia Com dificuldades Na cidade de Pau de Ferro Mas uma cidade linda Porém linda, né? Muito linda Muito bacana Meio estruturada Mas isso aqui não é para o cara emendar um 30 metros na carreta e fazer um trajeto aqui porque não passa Não tem outra rodovia É esse o meu caminho Se eu entrar à direita e tocar o pau reto ali Parece que vai sair lá na 116 Eu não passei por ali, não estou lembrado Acho que o outro motorista pegou a orientação e foi por lá Olha aqui a situação Vai vendo Carro estacionado Como é que eu vou passar aqui? Me fala Se cabe Eu tiro o pedaço dele Como é que eu faço? Olha isso Olha isso Olha isso Lendo a cidade Camarada estaciona em cima da pista Mas é esse negócio de cidade com a rodovia dentro Isso aqui não é mais para ser uma rodovia Isso aqui é para virar um trevo de acesso da cidade Beleza? Muito bonito Pau de ferro Só que nós estamos ferrados nesse pau de ferro aqui, viu? Ainda mais no fim de semana Vamos ver se a cidade vai parar comigo agora Você vai ver a manobra Porque se seguir reto essa avenida aqui Da direita Ela tem um morro lá Essa avenida da esquerda Ela era para ser livre Para a carreta passar Chega ali e fizeram um monte de concreto Uma praça Lá não passa ninguém Esquerda Vai vendo a situação Lá embaixo não vira É o que às vezes me chateia esse negócio de trabalhar com 30 metros É porque você chega cansado Vencendo o horário Se eu quero parar à esquerda para dormir aqui não pode Se você quer parar nesse posto não cabe Se você quer atravessar a rodovia que ela entra dentro da cidade não vira E isso é as dificuldades É um tipo de carreta que tinha que ter específica rodovia para passar só e pronto Toda rota tinha que ser lá Mas as empresas que carregam fazem a rota que eles querem que a gente passe E a gente vai ter que seguir Porque se der um sinistro Vai falar que estava fora de rota Sete minutos Mas aguenta aí pessoal Não perde não Ó BR 226 Já passei aqui Essa BR aqui é uma linha da mão Parece que você está andando dentro de V do braço Fazendo curva para todo lado Não cabe nada aí Não entrei não que é fria Aqui eu vou ter que baixar o vidro Vou te mostrar porque Eu vou tomar a avenida todinha para mim agora Ninguém pode me passar Beleza? Hoje está até bom Pelo contrário achei que ia ser pior Por que eu achei que ia ser pior? Porque no dia de semana isso aqui é cheio de carros, de automóveis Pessoas trabalhando Beleza? Olha a dificuldade, vai vendo Lá tem um semá para atrapalhar ainda Ó A avenida agora é do Marcão Só que na virada Se tiver um automóvel desse Nesse recuado aqui já me atrapalha Você já fechou o semáforo O que que eu tenho que fazer? Olha a dica para você que não tem muita experiência Ou tem minha experiência também Eu vou botar a carreta no manual agora Eu vou explicar por quê Porque eu não posso mudar a marcha Eu vou ligar o alerta para passar o pedestre Olha a polícia A polícia está ali O que que eu tenho que fazer aqui agora? A seta para a esquerda Eu tenho que virar a esquerda Que é proibido caminhão Ninguém pode me passar agora Vai ser muito difícil fazer essa curva aqui Muito difícil Esse carro ainda parou errado aqui Vai atrapalhar ainda Olha a dificuldade que vai ser fazer essa curva aqui Esse carro me atrapalha Mas ainda vai dar uma salvada aqui Ninguém pode passar Olha a dificuldade de trabalhar com carreta dentro de cidade Reto é proibido Lá tem um morro ali que não sobe Eu não sei se é aquele morro Acho que é ele Já voltou o caminhão Já derrubou o caso aí Não passa É proibido A placa lá Veio acima de tantas toneladas Proibido Olha isso Olha a minha manobra agora Vai vendo O cara ainda para errado ali Vou dar em segundo Tudo manual Olha isso Olha isso Tem que entrar dentro do mato aqui Olha isso Olha a manobra de 30 metros Vai vendo Vai vendo a manobra Essa é a manobra de uma carreta gigante dentro de uma cidadezinha dessa Aí se você falar agora de Por exemplo, não estou falando da minha empresa não, viu patrão Estou falando dos sindicatos Quem faz os cálculos de salário de motorista de 30 metros Aí se você falar que o salário não é justo Não é justo Não é TDM não O TDM cumpre o que? Regras de sindicato Porque você tem que ter muita experiência Muita habilidade Muita calma Muito cuidado É tudo muito Isso Desgasta Desgasta O que que desgasta? A mente do camarada Agora aqui, botaram essa praça aqui, cara Aquela pista está bem ali, olha Não posso passar Como é que eu viro uma esquina dessa aqui? Isso aqui é novo Eu fiz há poucos dias Deixa eu ver se essa moto vai retornar Ou na verdade a pista é de baixo aqui, eu não sei Eu sei que não passa, só tem esse caminho Então não tem um anel viário Muito linda a cidade, olha Batei no meu braço aqui, olha Parabéns, muita linda cidade, olha Tem tudo Caminhoneiro não tem nada Nem lugar de parar Caminhoneiro é proibido vir nessa cidade Porque não pode passar em lugar nenhum aqui Lugar nenhum você cabe Lugar nenhum você tem condições de descer para fazer uma compra Caminhoneiro é sem apoio, pessoal Políticos, prefeitos, que também é político, né? O comerciante Acho que a prefeitura tinha que ter uma área aí, olha A guarda municipal, polícia metropolitana, que eu quero que seja, né? Apoio, considero os companheiros Diminuir aqui, tem um abaixadinho aqui, olha Tem que diminuir Eu estou assim no meio da rua aqui, vou explicar porque Parece que estou na dúvida, não sei se ela é mão dupla Ela é mão dupla É porque eu vou virar à direita aqui, galera Olha o lugar de passar uma carreta dessa E pra mim virar aqui, meu amigo Aqui ainda vira bem Eu vou ter que jogar à esquerda com a seta ligada aqui Vai vendo Vai vendo a situação, olha isso Vou botar na luz alta Agora liga a seta pra direita Por que luz alta? Porque aquele automóvel vai ter... Tem que esperar, entendeu? Tem que esperar, senão não cabe Sentiram aí? Faz a cidade maravilhosa O cara inventa umas carretas gigantes E o país não tem onde passar uma carreta desse tamanho Você que vai querer passar a trabalhar com 30 metros Essa é a dificuldade E você falando pra você São poucos que permanecem com 30 metros Que eu tenho que conversar por aí Até eu, viu Eu mesmo estou guardando um tempo aí, mas Não é muito longo não, viu, pessoal Já tá bom A gente é instrutor no canal do YouTube Na vida real aqui A gente só é motorista aí O rabo da fila ainda, né Dos piores lá, eu acho, né O pessoal não gosta muito da gente não Porque a gente fala muito Mas muito com a coisa boa, né Ai ai, mas a gente tem muita experiência Que é pra doar pro próximo, beleza? Nada pra gente mesmo O cara é admirador da carreta gigante Aí dá um joia, deu tchau Assim que funciona O pessoal admira Isso que é bonito, eu sinto bem É ser admirado, é ser respeitado, é ser cumprimentado O vídeo é longo, pessoal Mas atenção transportadoras aí do Brasil inteiro Esse é o trajeto que você vai passar com a prancha Com a carreta extensiva E não dá, não dá Lá pra cá ainda deu Mas se você for ao contrário, moço Eu não estou lembrado nem ao contrário Eu acho que eu nunca vim ao contrário Eu acho que ao contrário não passa aqui não, cara Acho até que desce direto lá, eu acho Tenho certeza Na verdade já passei outras vezes aqui Mas não lembro de lá pra cá como é que passa E nem sei muito Eu só vou daqui pra lá toda vida Sempre, nunca vim de lá pra cá Ou se vim eu não lembro Isso aí, carreta 30 metros Tem mais um, não acabou ainda O vídeo é grande, assiste Quem quiser, desculpa a expressão Fala assim, não me criticar Esse é o vídeo mostrando a bela cidade Pau do Cerro E pra quem não conhece essa linda cidade zona Cidade zona, cidade zona, cidade grandona É isso assim que funciona Por onde passa, por onde viramos Só que temos as dificuldades Aí ó, a gente ia sair nessa Não, nessa não, na rodovia de cima Avenida de cima É difícil, viu? Olha, vai só seguir o GPS Já que sabe que não passa Olha esse cabo aqui, entendeu? Esse cabo aqui tá arriscado Derrubar ele também Tá paulando Ali ó, eu acho que quando vem de lá pra cá Não entra aqui não, passa lá na frente daquele posto lá ó Sai em outro lugar, não sei porque que não sai na volta Que eu acho, não sei como é que o GPS manda Mas eu nunca lembrei de ter passado nesse zigue-zague De lá pra cá não Patos também, Deus me lhe Linda cidade, mas não é pra cá rio Já errei lá também, meu amigo GPS joga pra dentro Olha lá, a rodovia passa em cima desse posto aí ó Só que eu não posso vir de lá pra cá Porque não sobe um morro que tem lá Talvez descendo, dá pra descer segurando no freio do motor e tal Porque eu só lembro que a gente só sai aqui Eu nunca lembro que eu entrei aqui Ó, vai coincidir Ainda bem que eu não preciso de frear ó Eu vou chegar, o semáculo vai tá abrindo Vou voltar mais uma marcha Voltar mais uma Mais uma Mais uma, olha lá Carreta passa, eu não passo, olha lá, tá vendo? Acima do peso não pode Eu não podia, não pesava, a carreta passou, tá vazia Nem câmara fria não pode passar lá não É porque ele tá vazia, ele passou Polícia te multa Ela sabe que vazia a câmara fria é pesada, é 21 toneladas Não sei quanto que eu piso lá não Eu acho que a limitação é 7,5 Não pode passar lá dentro Aí o semáculo vai abrir aqui, moço, quase não vai dar pra atravessar Lá abriu ó, pisar mesmo, pisar senão não dá tempo Porque quando você trocar as marchas já fechou Ainda bem que não tem sensor aqui de multa Aí ó, a pista fica... Aqui é até bom que você vê a pista lá atrás Vai vendo a situação Bom, é isso aí, passamos pau dos ferros 15 minutos de vídeo É pra mostrar pra vocês como é pau dos ferros Bacana, deu tempo, passou só a minha também Ai ai Beleza, vou parar ali pra ver se tem água mineral Tem uma distribuidoria do lado de cá Gosto de comprar uma, deixa eu ver onde eu paro aqui Aqui, aqui dá pra parar ó Milagre, mas não acha não É pouca vez que você acha um lugarzinho de parar Vou parar hoje aqui, vou voltar aqui e comprar água mineral E aqui vem da rua também hein Só que não vai empombar porque eu vou parar bem pertinho No acostamento né Eu não tô na rua né, tô numa beirada Vou ligar o alerta Vou abrir a tampa do motor Porque Porque senão você não tá Não sei se aqui é um acostamento Se aqui é o final da rua Não sei nada Não tem nada que sinalizar Na verdade não é muito proibido não, sabe por quê? Vou dar uma paradinha aqui ó Puxar o freio de margem Vou digitar aqui, beleza Pau dos ferros, passou Essas são as dificuldades Pra quem não conhecia Marquem pelo estrado da vida Compartilhem, assistam Ajudem também pessoas como eu faço Ajudando, mostrando trajetos e dicas de condução Meu beijo a todos Um abraço, um aperte de mão Tudo de bom A data Vamos ver aqui Não vou falar o dia não né Outubro 2021 Obrigado Tchau